Olá pessoal, tô chegando, mais informações pra vocês e vamos falar sobre a filiação do presidente Bolsonaro que deveria ser agora dia 22 de novembro lá no PL. Eu sou Fagundes, hoje são 15 de novembro de 2021 na descrição do vídeo, link para esta matéria, olha só. Ato de filiação de Bolsonaro ao PL no dia 22 é cancelado. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. A descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e o nome da galera maravilhosa, lembrando que colabora com a gente. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h, tem nossa live política. Em breve, o presidente volta a fazer live com a gente aqui. O presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, informou a integrante do partido que a cerimônia de filiação do presidente Jair Bolsonaro, a legenda que estava marcada para 22 de novembro, foi cancelada. Após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo, 14, com o presidente Jair Bolsonaro, decidimos de comum acordo pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação, afirmou ele em comunicado. Costas Neto esclareceu que não há ainda uma nova data para o compromisso de filiação. Na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que estava 99,9% acertado com o PL. Ele deve disputar a eleição pelo partido. Bom, Bolsonaro fala sobre o PL. Vamos ver. O presidente da república está em Dubai, em agenda oficial, e mais cedo comentou a questão, dizendo ter muito a conversar com o presidente do partido e que a filiação só vale quando ele assinar embaixo. Tenho conversado com ele e estamos em comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento para que ele não comece sendo muito igual aos outros. Não queremos isso, disse Bolsonaro. E o presidente já deixou bem claro que ele veio com um método diferente da política, de fazer política. E é um método que tem preocupado muito outras legendas por aí, porque nesse novo modo, Bolsonaro prometeu nas eleições fazer um novo modo de trazer um novo jeito de fazer política e realmente ele tem feito isso. E aqui na filiação ele fala aqui, para não repetir, fazer igual, fazer diferente, fazer melhor. Segundo o presidente, entre as pendências para a filiação, está acertar o discurso sobre temas como pauta conservadora, relações exteriores, defesa e padrão de ministros. Opa, padrão de ministro, ou seja, se Bolsonaro pode escolher, enfim. Ele disse também que devem ser discutidas com ligações estaduais. A gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB, afirmou. Boa, presidente, gostei disso. E está aí, gente, isso é um ponto importante, porque geralmente os partidos costumam fazer as coligações. Então, o que é isso? Por exemplo, você chega lá, o governador, vai supor que é o Dória, que vai ser o candidato. Não, não, o governador, no caso, vai ser outro governador, não sei quem vai ser o governador lá em São Paulo. Mas vai ser um candidato do PSDB. E aí você faz uma coligação. PL, não tem candidato a PSDB, apoia o candidato ao PSDB de lá. E Bolsonaro não quer isso. Tipo, nada de apoiar isso. Significa que não vai apoiar PT, PSOL, PSDB também, essas coisas, né? Bom, está aqui a matéria, gente. Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Eu acho que é uma boa colocação. Na verdade, o PL é uma grande chance para o PL. Duas oportunidades o PL está tendo aqui, gente. Primeiro, a oportunidade de se redimir do seu passado, né? A gente sabe que o PL participou do Mensalão. Até algumas pessoas criticaram, porque Bolsonaro está indo para lá. Gente, qual é o partido hoje, infelizmente, qual é o partido hoje que não tem um rabo preso em algum lugar? A questão é a postura do partido hoje. E o presidente Bolsonaro, né? A gente já, por histórico dele, desde quando ele era parlamentar da Câmara, o histórico dele deixa bem claro. Ele não é um político que se prende à legenda, né? Ele é um político que sempre votou de acordo com as pautas necessárias do país. É tanto que no PP, quando ele ainda no PP, né? Eu não sei se estou lembrando agora qual foi o nome do ministro, se foi o Joaquim Barbosa, né? E teve outro ministro também, que chegou a dizer que o Bolsonaro foi o único na legenda que votou o contrário. Uma ação que beneficiava, que fazia parte da malandragem. Ele foi o único, né? Então, isso é importante. Isso é importante. A gente sabe que o presidente, ele não segue partido, não segue esse tipo de, né? Desde que, se aquilo ali, claro, não condiz com o interesse do povo. Então, ele não... Então, isso é uma coisa que tranquiliza a gente. Segundo ponto é que ele está deixando bem claro as pautas conservadoras, né? A questão de ministros, a questão de apoio partidário, né? Quais partidos vão apoiar, né? Então, eu acho que o presidente ali, ele vai dar uma controlada. Então, primeiro, o PL tem uma boa oportunidade de limpar o nome sujo, né? Dar uma reformulada, uma repaginada aí. E o segundo ponto é que ele tem uma grande oportunidade agora de crescer como partido. E aprender com o erro do PSL, que, gente, se o PSL não tivesse... Vocês viram o que aconteceu. A coisa ficou tão ruim pro PSL que eles se fundiram lá com o DM, né? Formaram lá outro partido, o Novo Brasil, alguma coisa assim, esqueci o nome do partido agora, né? E tiveram que se fundir com outro partido. Um partido que tinha tudo, gente, pra se tornar um dos maiores partidos da história do país. Mas, né? Tomara que o PL não cometa esse erro. Se o PL for um partido esperto, eles vão andar na linha. E isso já vai ser o suficiente pra eles explodirem em questão de número no país. E dar a eles mais oportunidade e chances de ocuparem cadeiras em todo o Brasil, né? Até porque muita gente, agora em abril, março, abril, vai se abrir a janelinha de mudança de partido. Porque o parlamentar não pode mudar de partido quando ele quer. Não. Porque o mandato que ele tem, o deputado pelo menos, o mandato que ele tem pertence ao partido. Se ele mudar, ele perde o mandato e assume o suplente. Mas em março, em abril, tem essa janelinha. E ele pode mudar sem perder o mandato. O que acontece? Tem muita gente em outros partidos, principalmente o PSL. O PSL vai ser um dos partidos que vai sofrer uma pancada grande. Vai perder quase metade ou mais dos seus parlamentares. Não sei se foi uma boa ideia o DM se juntar ali, não. Mas, enfim. O que vai acontecer? Um neguinho vai passar pro lado do PL. O PL vai crescer em questão de quantidade de componentes. Isso vai se espalhar novos filiados pelo Brasil afora. Porque isso vai ter eleições pra governador, deputado, senado. Então vai ter novas caras também se achegando ali ao PL, buscando o apoio do presidente. E aí também que nós temos que abrir o olho e tomar cuidado com esses apoios que vão vindo aí. Gente, não se deixe levar pelos arroubos, tá? Esses camaradas que dão a vida. Eu sou o Bolsonaro de saias, aquela coisa toda. Gente, cuidado que isso daí, como diz minha avó, cachorro que muito lade. No máximo que morde é a própria língua. Gente, na descrição tá aí. Vamos aguardar, né? Foi adiado por um período. Bolsonaro ali ainda tá colocando alguns pontos pra serem decididos. Vamos ver no que vai dar. E a gente percebe que Bolsonaro, ele se mantém no controle, né? Ele se mantém no controle das negociações. Agora, Valdemar, fique esperto. Não perde essa oportunidade não, filho. O partido pode decolar, hein? Na descrição tem chave Pix, conta bancária. Escolha o método e seja um apoiador do nosso canal. Agradeço o carinho das pessoas que têm colaborado com a gente. Maria Antônia Siqueira Nunes, querida, muito obrigado. Vi hoje, ou melhor, vi esse final de semana. Agradeço muito pelo apoio, tá? Brigadão mesmo, valeu. Fui, gente.